Dando uma passeada aqui pelo Center Shop, você encontra o Shekinah, gente. Culinária japonesa da melhor qualidade. Os temaks, tepans e todos os pratos que você adora da culinária japonesa, você encontra aqui no Shekinah. E o mais importante, gente, saladas. Uma variedade de saladas. Você quer fazer só aquele pit stop rapidinho, não quer uma comida pesada? Dá um pulinho aqui no Shekinah, que eles têm saladas variadas. E quer mais uma dica bacana? Quer vir com a família? Tem um filho que não come comida japonesa? Isso não é problema, porque eles têm também uma comida caseira, que é uma delícia por quilo. É isso aí. O Shekinah, além de ter saladas, além de ter o melhor da culinária japonesa, tem também comida por quilo, comida caseira, comida de qualidade. As imagens falam por si. Vale a pena você vir aqui no Center Shopping e almoçar e jantar aqui no Shekinah. O pessoal tem uma ansiedade muito grande e eu tenho certeza que você vai gostar demais da comida e toda a família, viu? Aquele filho que gosta de um grelhado? Tem. Aquele que gosta de um macarrão? Pode ser um macarrão japonês? Você encontra aqui também. É o Shekinah, que tem opções para toda a sua família. Deu fome? Almoço e janta? Vem para o Shekinah. E o que é melhor? Preços especiais. Confira! Não perca as promoções à la carte do Shekinah. Grelhado de frango com arroz branco, feijão e salada R$ 12,90. E a kisoba vegetariano, gente, só R$ 9,90. Tem o temaki skin com couve frita, também só R$ 9,90. E o peixe empanado? Ele vem com arroz branco, feijão e salada. E o preço está especial, gente, só R$ 12,90. Shekinah no Center Shopping. 3, 2, 1, 0, 13, 90.